Em meio a todos os polêmicos e tritos, estamos aqui hoje para trazer mais aquele react pra vocês Que nada mais é do que o react dos inscritos aqui neste channel, né? Como vocês sabem, a gente tem um desafio aqui no canal no qual dá a oportunidade de você trazer o seu som, tá ligado? Esse react nada mais é do que isso aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá ligado? Que a gente tem o meu direct mostrando pra vocês aqui agora, tá ligado? Olha o tanto de mensagem, ó, tudo isso aqui de minuto em minuto, tá ligado? Ou seja, é, o desafio do react, posta sua música no stories e me marca E hoje a gente escolheu a música do MC Brinquinho, consequentemente, que foi uma das músicas mais pedidas aí no direct nos últimos dias Então, vamos escutar pra vocês aqui agora, já vê... Eita nóis, caralho, só não sei que agora tem aquele naipe Vê o bagulho, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tá ligado? Já estão ligados aí tudo na descrição, tudo certinho pra vocês daquele naipe E mano, vamos lá, já se inscreve aí, me segue, vamos começar com o vídeo MC Brinquinho, consequentemente, vamos ver aí como é que é Parece ser no melody, hein? Pode querer É bem no melody mesmo, tá ligado? Caralho, moleque, tem fôlego É só safada, é só safada Putaria na quebrada, é só safada Putaria na quebrada Ela desce maluca, loucona no bal Vai descendo, dançando no grau Ela desce maluca, loucona no bal Vai descendo, dançando no grau Podpaca, nóis tá lutadão das moedas Tiro da prata, causando inveja Podpaca, nóis tá lutadão das moedas Na preso do punk food, é no escado E ela vai bate, vai bate a bunda, vai bate Moleque é bem agressivo na letra, tá ligado? Pode querer É um beat no melody e tudo mais Bem característico Deixa eu ver se tem a ficha técnica aqui É, tem um beat aqui, coisa do tipo Mas, enfim, é um beat até de internet Que é um type beat do Ronnie Jiddens E o Curry e Smoke Purp Mas, enfim Mano, o bagulho que eu falo é o seguinte É, eu senti que podia ter mexido um pouco mais Na mixagem de masterização Um reverbzinho ali E uma equalização um pouco mais equilibrada Pra sentir a coisa como se fosse uma Uma parada mais uniforme, tá ligado? Mas, é interessante Eu gostei bastante da forma como foi apresentado É, ele tem uma letra bastante agressiva É bem direta em relação aos assuntos que ele quis abordar E achei da hora no contexto geral Acho que é um bagulho também que se lapidar ali Dá pra dar uma brincada mais séria, tá ligado? Mas, enfim Eu gostei Só que eu quero que vocês comentem aqui embaixo Se vocês curtiram Vocês gostaram Eu quero que vocês expressem a opinião de vocês aqui embaixo Ela é muito importante Então, já comenta aqui Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já tá ligado Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho pra receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir aqui embaixo Nada mais é do que minhas redes sociais Tá tudo aí pra vocês Esse primeiro link é a minha loja de iPhone Segundo link é o meu canal de vlog de Code Free Fire É nóis, tamo junto E até o próximo vídeo